Muito bem galera, temos aí mais uma luta agora, o senhor Kurumi jogando de Feiticeira Despertada contra o Pokédex jogando de Kunoichi Sucessão. Vamos lá! Começa o primeiro round, temos ali o primeiro Dream of Doom ali pegando o Pokédex pelas costas agora, o Pokédex foi afobado, engoliu ali um Dream of Doom, já teve que puxar o escape, a primeira vantagem já está na mão do Kurumi. Uma luta um pouco complicada de acompanhar com essa câmera, mas vamos fazer o que dá. Um pouquinho nas costas, a Feiticeira ali tranquilamente escapa. Por enquanto o Kurumi vai evitando todos os ataques ali da Kunoichi. Está no chão, para frente F não entra, mas ele consegue prolongar de novo a explosão de fragmentos, o dano é gigante! A Kunoichi quase escapa, mas acaba ficando ali no range da Foice, toma aquela foissada nas costas e é fatiada, o primeiro round fica com o Kurumi. Vamos lá então, começando o segundo round. Ele vai afundar ali na cara já. Mais uma vez agora, mais uma vez não né, agora finalmente o Pokédex consegue ali a sua oportunidade. Conectou ali o flutuantezinho, a Feiticeira já puxou o escape, o dano que havia logo nas costas ia ser um absurdo! E a Feiticeira ali, espotada na saída do escape, não teve nem a chance de se recuperar, já foi para o chão de novo e detonada, a Pokédex agora vem com sangue nos olhos. Aquela sede de vingança do menino, a Feiticeira saiu do V ali, já deu de cara com a Kunoichi, não sobrou nada para contar a história. Partida empatada, temos 1x1, vamos para o último round decisivo agora. Temos um buff da Awakening agora na mão da Feiticeira. Corte de tendão ali, não conecta, a Feiticeira escapa, está no chão agora o Pokédex, para frente F! Antes que pudesse conectar o hit ali, o Pokédex já puxa o escape. Primeira vantagem para o Kurumi, o buff da Awakening dele ainda está ativo. Corte de tendão ali, a Feiticeira evita, tentativa de greve da Kunoichi não conecta. Continuamos aí com essa luta um tanto difícil de acompanhar, muitos iframes, muita velocidade. Kunoichi vai para cima, tentativa de TBS ali, da Feiticeira não entra, erupção também não. Temos ali o TBS, Pokédex no chão, como prolongado, explosão de fragmentos e aquele abraço. Sem a mínima chance de segurar esse dano, a Kunoichi aguentou ali por bastante tempo, mas acabou... Acabou fraquejando, tomou aquele TBSzinho, aquela imobilização. Explosão de fragmentos ali por si, só quase finalizou o serviço.